Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje daremos início ao tema de reações de eliminação nos aletos de alquila, que são as reações de E1 e E2, e nessa primeira aula faremos uma introdução sobre esse assunto. Então, dando início à nossa aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês como esse tema vai ser trabalhado. Então, na realidade, nós teremos quatro videoaulas, o tema está dividido em quatro partes. Na nossa primeira videoaula, que é a nossa aula de hoje, faremos uma introdução a respeito das espécies químicas que participam dessa reação, dos produtos formados e da importância desses produtos. Já na parte 2, vamos falar a respeito do mecanismo de E2, que é a eliminação de segunda ordem. Na parte 3, o mecanismo de E1, que é a eliminação de primeira ordem. E na parte 4, vamos falar a respeito da competição, a respeito dos mecanismos de substituição nucleofílica e de eliminação. As reações de substituição nucleofílica e de eliminação, muitas vezes elas caminham juntos e apresentam uma relação muito grande entre elas. Então, aqui no nosso canal, nós temos uma playlist que apresenta um conjunto de seis aulas sobre o tema de substituição nucleofílica. Então, se você tem alguma dúvida ou não domina muito bem esse assunto, sugiro que você assista essas seis aulas antes de assistir o nosso conjunto de aula de eliminação, porque é extremamente importante que esse assunto de substituição nucleofílica esteja muito claro para você, muito bem fundamentado, para que você possa entender as reações de eliminação. Então, iniciando a nossa aula de hoje, o que seriam as reações de eliminação nos aletos de alquila? Então, nós temos aqui o nosso aleto de alquila, o nosso reagente aqui principal. Esse reagente, ele perde alguns fragmentos, ou seja, alguns fragmentos dessa estrutura são removidos, ou seja, são eliminados na forma de YZ, como nós estamos mostrando aqui, formando uma espécie química que apresenta ligações múltiplas. Então, Z aqui, na realidade, ele está representando o átomo de halogênio, Y está representando o hidrogênio, então nós temos a eliminação de YZ e a formação de um alceno, uma espécie com ligação dupla. As reações de eliminação, elas competem diretamente com as reações de substituição nucleofílica. Vocês vão ver mais adiante que os reagentes apresentam uma certa similaridade e muitas vezes, esses dois mecanismos de substituição nucleofílica e de eliminação, eles podem ocorrer simultaneamente e nós podemos também direcionar a reação, né, para que ela ocorra via substituição nucleofílica ou via eliminação. E isso vai depender das condições experimentais nas quais essa reação, elas são processadas, tá? Bom, então as reações de eliminação são reações importantes que visam a produção de alcenos, qual é a importância desses alcenos, né, ou seja, por que fazemos reações de eliminação, tá? Os alcenos são espécies químicas que apresentam alta reatividade. Então, aqui nós estamos representando a estrutura química do alceno mais simples, né, do eteno, tá? E uma das características dos alcenos é a presença da ligação pi, né, decorrente da ligação dupla. Então, apenas para nós lembrarmos, né, a ligação dupla, ela é formada inicialmente por meio de uma ligação sigma. A ligação sigma, ela é decorrente da sobreposição de orbitais. No caso dos compostos orgânicos, né, as ligações sigma-carbono-carbono são formadas pela sobreposição dos orbitais híbridos. No caso dos alcenos, esses orbitais é do tipo sp2, porém a ligação pi, ela é formada por meio de orbitais que não são híbridos, que seriam os orbitais p puros. E por isso, esses orbitais, né, eles estão aqui nessa posição aqui vertical, né, em paralelo, tá? E devido à posição desses orbitais, não é possível ocorrer a sobreposição desses orbitais, né, essa sobreposição direta, como ocorre na ligação sigma. E isso resulta em uma ligação mais fraca, né, do ponto de vista de mais fácil de ser rompida. Então, a ligação pi, ela é caracterizada basicamente por meio de uma nuvem eletrônica, né, e essa nuvem eletrônica, ela é mais fácil de ser rompida quando comparada à ligação sigma. Então, a alta reatividade dos alcenos é atribuída à presença dessa insaturação, né, dessa ligação dupla, que é caracterizada por meio da ligação pi. Como os alcenos, eles apresentam alta reatividade, né, consequentemente, a partir dos alcenos, nós conseguimos produzir uma quantidade grande de compostos. Então, aqui nesse slide, nós podemos ver algumas reações, né, que são características dos alcenos. Então, reagindo a um alceno, né, com a espécie HX, eu posso produzir um aleto de alquila, tá? Reagindo ao alceno, né, com cloro, bromo, flúor ou iodo, é possível produzir um dialeto, tá? A reação com água na presença de cloro, flúor, bromo ou iodo, leva à produção das aloidrinas, tá? A adição de água em alcenos leva à produção de álcoois. Os alcenos somente são super importantes, né, pra indústria dos plásticos, né, a produção de polímeros de adição, em especial aqui o polietileno. Então, ele tá totalmente relacionado, né, com a produção de materiais, produção de plásticos, tá? A partir do alceno também é possível produzir alcanos, né, dióis, compostos que apresentam o grupo carbonila, como aldeídos e cetonas, e também ciclopropano. Então, esse slide, ele mostra, na realidade, um conjunto de compostos orgânicos de importância industrial que podem ser produzidos a partir dos alcenos, tá? Então, do ponto de vista industrial, os alcenos são extremamente importantes, pois eles podem representar uma matéria-prima de partida pra produção de diversas outras substâncias que apresentam aplicações industriais importantes, né, como eu mostrei pra vocês, até mesmo produção de polímeros, né, de plásticos, como, por exemplo, o polietileno, tá? Então, dando continuidade, né, aqui nós temos alguns exemplos de reações de eliminação, né, que nós chamamos de desidrohalogenação, né? Por que esse nome, na realidade? Porque nós estamos eliminando, né, hidrogênios e também halogênios quando a eliminação acontece. Então, aqui nós temos o exemplo, né, do 2-bromopropano, tá? Reagindo, na realidade, com etanol como solvente, tá? A 55 graus e também o íon etóxido, né, a espécie etóxido de sódio aqui como reagente, tá? E nós temos aqui a produção, né, do alceno, né, que aqui no caso seria o propeno, tá? E de outros subprodutos aqui na nossa reação. E aqui é importante que essa reação, ela apresenta 79% de rendimento. Ou seja, reações intermediárias podem estar acontecendo. E uma das principais reações intermediárias relacionadas a esse tipo de reação é a reação de substituição cleofílica, né? Aqui também, se nós observarmos, né, nós já temos um carbono terciário, tá? As nossas espécies envolvidas e as condições reacionais são as mesmas, tá? Nos dois exemplos que nós colocamos, o que muda é que no nosso primeiro exemplo nós temos um carbono secundário e aqui nós temos um carbono terciário. E se nós observarmos aqui, nós temos uma reação com 91% de rendimento. Então, isso significa, da mesma forma, que reações intermediárias estão acontecendo, né? Lembrando que a principal interferência da eliminação é a reação de substituição nucleofílica, tá? E por algum motivo que nós vamos entender melhor nas próximas aulas, né? O rendimento for maior quando nós temos um carbono terciário comparado a um carbono secundário, né? Então, por algum motivo, a substituição interferiu com uma menor intensidade nesse exemplo que nós temos o carbono terciário, tá? Eu aqui é só um exemplo, não estou mostrando ainda o mecanismo, não estou explicando ainda como que isso acontece, mas apenas para vocês observarem que essas reações de eliminação, elas não estão se processando com 100% de rendimento. Então, isso significa que reações intermediárias estão acontecendo, tá? Então, aqui são os aspectos gerais envolvidos na reação de eliminação, tá? Com, né, em especial falando a respeito, né, da eliminação da espécie, né, a eliminação de hidrogênio e também de halogênios, tá? Então, o que que nós temos, tá? Eu tenho uma cadeia carbônica, essa cadeia carbônica, ela está ligada, né, a um halogênio, ou seja, né, é uma reação característica dos aletos de alquila, tá? E o nosso segundo reagente, né, além do aleto de alquila, é uma base, tá? Uma base forte, tá? E aí, com isso, né, a base, ela vai, na realidade, interagir, né? Então, bases são espécies químicas, né, considerando o conceito de ácido e base de Lewis, tá? Bases são espécies químicas que apresentam pares de elétrons livres, né, para ser compartilhado, tá? E um ácido é uma espécie química capaz, né, de receber esses pares de elétrons. Então, essa base, na realidade, né, ela interage muito bem com hidrogênios, com íon H+. Então, se vocês observarem, né, um dos produtos aqui eliminados na reação, é proveniente da interação dessa base com, né, um hidrogênio presente na estrutura, né? Então, uma vez que esse hidrogênio é eliminado, né, na forma, né, juntamente aqui com a nossa base, automaticamente, essa ligação carbono-halogênio, ela vai ser rompida, liberando essa espécie aqui na forma de X-, e nós vamos ter a formação de um alceno. Então, basicamente, quais são os nossos reagentes de partida? Um aleto de alquila e uma base. Então, as reações de eliminação, nós temos um aleto de alquila reagindo com uma base, formando, como espécie principal, um alceno, ok? Aqui nós temos, com mais detalhes, a característica desse aleto de alquila. Nós chamamos de carbono, né, alfa, o carbono que apresenta o grupo abandonador, né? Se vocês assistiram às nossas aulas de substituição cleofílica, nós também chamávamos, né, o nosso aleto, né, o nosso carbono que apresenta, né, o grupo, chamávamos muitas vezes de grupo abandonador ou grupo de partida, mas nós temos um carbono que está ligado a um halogênio. E esse halogênio é o nosso grupo abandonador ou grupo de partida. Então, o carbono que está ligado a esse grupo abandonador, ele é chamado de carbono alfa, e o carbono adjacente a ele é chamado de carbono beta. Então, o carbono beta vai ser o carbono responsável pela eliminação do hidrogênio, e o carbono alfa é o carbono responsável pela eliminação do grupo abandonador. E quem pode ser o grupo abandonador? Fluor, cloro, bromo e iodo, tá? Essas espécies apresentam o, apresentam-se como grupo abandonador. Será que existe alguma semelhança com as reações de substituição nucleofílica? Se vocês lembrarem, nas reações de substituição nucleofílica, nós temos um substrato, que é um aleto de alquila, e nós temos um nucleófilo. E o que é um nucleófilo? É uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres. Na reação de eliminação, nós temos um aleto de alquila e uma base. E o que é uma base? É uma espécie que apresenta pares de elétrons livres. Portanto, os nossos reagentes, ok? Tanto de substituição nucleofílica, como de eliminação, apresentam as mesmas características. Ou seja, eu tenho um aleto de alquila reagindo com uma espécie que apresenta pares de elétrons livres. E aí nós vamos entender melhor quando que a reação vai se processar por substituição, ou quando a reação vai se processar por eliminação. Mas os nossos reagentes de partida são muito semelhantes. Se vocês têm dúvidas a respeito desse conteúdo, deixe essas dúvidas na forma de comentários, ou vocês também podem mandar um e-mail para o nosso endereço aqui do canal. Nós estamos com um e-mail novo, que é canalthebestprofessor.com Temos aqui também o nosso Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí para a gente. Isso é muito importante para que nós mantemos a qualidade das nossas aulas. Aqui seguem algumas referências e sugestões de estudos também, que é o livro de Química Orgânica do McMurray e o volume 1 de Química Orgânica dos Solunos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.